De mulher mais fortuna do mundo Coração que é mais doendo Para baboo De mulher mais fortuna do mundo Coração que é mais doendo Para baboo Cadê a mulher mais forte da vida do mundo Bom, segura meu filho, já tô junto, se você não me engano, não sei Ei, moçada, mas a luta sai, só os cabelos pra vocês precisar Quem tem contato comigo, viu? O que eu vou fazer é qualquer coisa, mas se for comigo A roda, a roda, a roda, a roda, a roda, a roda, a roda O som do pão da roda, a roda, a roda, a roda, a roda, a roda E o outro que se viu, a roda, a roda, a roda, a roda Tem a roda na lucha, se ela passar, não Tem a roda, 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 a roda É uma boa, o banheiro, o dorado, a roda, a roda Pode comer, morador, o cara, a roda, a roda Tá rocheira, com o emprego Pode ver, você merece o bem De mulher mais fortemente 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 Vem, tá lindo, só você pensar É nóis Vamo lá, esse cara assim Daqui a pouco vem o vídeo, vem eu fazer o pé atrás, tá bom? Vem, moçada, fica bom Onde vai ele tá claro, viu? Alô, meu chico, o que será que eu ligo sem você O que eu vou chorar é o melhor que você quer Vamos, que a nossa vida possa te comer Ninguém aqui, ninguém aprende nessa vida Ninguém de me salva, não acho que eu tenho de você Mas eu tenho que saber acabar Vem, dá uma chance ao amor, não compre Água tentando, mas não consegue Vem, a coisa pode acabar o amor Vem, dá uma chance ao amor Vem, dá uma chance ao amor Vem, dá uma chance ao amor Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Vem, dá uma chance ao amor 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 Não acabe com a gente assim